salve galera pessoal do canal dicas e pescas hoje vou voltar com mais uma sequência dos nossos vídeos sobre pós-pesca já passei bastante dicas conforme a volta da nossa pescaria para fazer o básico para manter nossas iscas e nossos materiais sempre em dia e agora vou falar de uma ferramenta essencial na nossa pescaria que é a nossa barra de pesca exatamente nesse caso aqui mesmo para salgado ou para água doce não tanto muito para água doce mas é essencial fazer o que eu vou mostrar para vocês agora aqui tá eu tô com a vara aqui curta que eu uso para para plugues né e vai ser bem legal para exemplificar porque ela é pequena né não dá para ver na sua tela total mas é bem pequena tá bom vamos iniciar aqui então a nossa nossa dica tá você vai chegar na sua pescaria você vai tirar sua carretilha ou seu molinete né depende da sua pesca vai tirar fora vai deixar aqui a sua vara livre de qualquer equipamento ok vai chegar numa sua torneira é um tanque onde for com água doce água corrente você vai lavar ela inteira tá tá com a buchinha é aquela dupla face aquela parte amarelinha que é mais macia com detergente neutro ou com detergente de coco são os melhores para lavar aqui né tal e você vai deixar para secar a sombra tá é geralmente um dia para o outro tal mas você não quiser você pode pegar uma toalhinha e vai secando digo para você deixar secar bem por causa do EVA ou da cortiça né o ideal que seque a sombra e deixe a água escorrer bastante e também por causa dos componentes onde ela vão ficar geralmente dá fica empoçada a água e tal é bom deixar escorrendo nessa posição né a parte do cabo para cima porque aí ela escorre e sai fácil tá ou no caso você pega dá um assoprão e vai ficar sem com uma parte da toalha você pode também colocar lá dentro né e secando deixando sempre seco tá bom eu costumo fazer assim tá no cabo do EVA se ele tiver muito sujo né é o duro tal uma coisa que eu gosto de passar é com algodão e acetona tá gente falta o brilho ele fica mais macio né não é sempre que eu faço geralmente quando tá sujo tá meio duro e mantém sempre brilhoso o meu cabo tá além de proteger mais por mais tempo eu tenho até essa dica vou deixar o balãozinho do iCard por aqui na tela vai estar toda a sequência do pós-pesca e também como você faz para limpar o seu cabo de EVA ou cabo de cortiça também se o cabo de cortiça também tem lá como é que você faz para deixar seu cabo novinho tá tirar aquela sujeira da cortiça e tal beleza é o o blanque que é essa parte da vaga aqui o blanque tendo um seco limpo os passadores também tendo seco limpo eu gosto de usar o lubrificante spray tá então eu vou pegar aqui no componente do no caso aqui os passadores tem uma borrifada em todos eles né vou pegando aqui ó vou dando uma borrifada e até a ponteira normal beleza feito isso aí eu gosto sempre de dar tirar o excesso tá uma coisa também que eu gosto de fazer no blanque da vara essa dica que eu vou vou dar para vocês fazem vocês quiserem que não é necessário fazer isso mas você pode fazer ou eu jogo silicone spray porque eu gosto de jogar silicone silicone spray aqui no Rio City da vara tanto de carretilha como de molhete tá tá pegando bem aí aqui assim ó essa parte chama-se Rio City essa parte de plástico vou jogar silicone spray e tirar o excesso tá aqui como eu já tinha feito eu só vou tirar um pouco do excesso ou no blanque também gosto de jogar porque aí deixa protegido blanque brilhoso fica bonito se eu não tiver o silicone spray na parte do blanque você pode usar ser automotiva aquela que tem proteção UV também é bom protege bem deixa um brilho legal na vara tá então é isso aí feito isso coloca a sua vara de pesca sempre na posição e assim ó vertical tá de preferência não encostar em nada o ideal seja seria o que o porta-varas se você quiser também tem um vídeo tá colocando aqui no iCard eu tenho dois vídeos fazendo porta-varas em cano pvc muito legal artesanal você pode colocar em qualquer lugar da sua casa deixa ela em pé vertical porque se você coloca dentro guarda-roupa alguma coisa geralmente alguém joga alguma coisa se não tiver ainda que exporta a vara de tubo também é bom é uma outra dica legal é aquele exporta a vara de tubo que evita bastante o acidente e quebrar a vara ou também alguém colocar um peso a vara deformar e tal então essa é uma dica muito importante bom galera esse aí foi essa dica essa dica é a dica que eu tenho pra hoje tá eu espero ter ajudado algum pescador aí curta nossa página no facebook é deixe seus comentários aí no vídeo deixa aquele like para ajudar outros pescadores ok siga no instagram no twitter tá dá uma olhada no nosso blog rival do ribas.blogspot.com.br e é isso aí galera um abraço tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí